E fala aí pessoal que eu tô trazendo o vídeo e me trazendo pra vocês Grand Peace Online né Finalmente aqui voltando com o vídeo né Eu sei que essa semana foi meio quebrada e tal Era pra ter a sequência de vídeo certinha Mas não sou nova temporada do Fortnite e tal Aí ficou aquela bagunça Mas já estabilizou Eu vou postar os vídeos todo dia E semana que vem vai continuar a rotina normal Só que eu acho que eu vou adicionar nos finais de semana Ou algum dia aleatório em um Play de Fortnite, beleza? Beleza, hoje eu vou mostrar pra vocês uma fruta nova que eu peguei Que foi a que eu tô gostando pra caramba Ela pra mim tá sendo a mais legal E ela é poderosa Que é a Rie Rie Nomi né A fruta Ice né, de gelo Que pra quem não conhece né Ela já apareceu no anime também, no mangá né Sendo utilizada pelo personagem Aokiji né O almirante Aokiji né Quem lembra daquela cena lá Que tavam todos lá de boa né O Luffy e tal Aí o Aokiji lá tava com a mão na água Surge o bichão Ele só congela o rio inteiro lá O bagulho maior ligeiro Todo mundo fica impressionado É essa fruta mesmo Então já peço pra vocês deixarem o like Escrever no caso pra não perder nada Torne-se membro pra ajudar com o conteúdo Beleza Se você joga Fortnite E puder ir me apoiar na loja de itens Tá Código LLGMS E beleza Tem códigos aí na descrição É bom que vocês usam Código de Devil Fruit Notifier Se não me engano Code de resetar status Então use Esses códigos vão ficar até Acho que o update 1 Que tá bem próximo de lançar O update 1 que vai vir Vai ser um update gigantesco Que vai vir pro Grand Prix Vai vir muita coisa nova Eu vou mostrar tudo pra vocês Tanto que quando for lançar o update Eu acho que vou estar até em live né Se eles avisarem antes né Que vão lançar o update Eu tô aqui em Shellstone Pra mostrar pra vocês A fruta né Shellstone é um lugar padrão né Todo mundo usa Shellstone né Eu vou aqui mostrar os ataques né Na fruta Lembrando essa fruta né R.R.Nomi Ela é uma fruta de logia Então Você tem meio que uma defesa a mais né E como é que você aprimora essa logia Simplesmente usando ela Tudo que você aprimora Esse jogo a maioria das vezes É você usando ela Por exemplo Ah Quero aprimorar uma logia Então você vai lutar com o povo Ao mesmo tempo que você vai Você vai ver que sua logia No início vai gastar muito Vai tipo um tirozinho né Do NPC Ser mais fraco Ele vai consumir sua logia inteira Mas depois sua logia Vai ficando mais aprimorada Fica mais forte né Vamos aqui subir aqui Que tem uns NPCs aqui Mas eu não vou atacar esses daqui não Que esses daqui são chatão Quero vir aqui que tem um lugar mais amplo Beleza Que eu vou vir aqui que tem um lugar mais amplo Que eu posso mostrar os ataques com calma Beleza O primeiro ataque né Eu vou aproveitar que o NPC tá vindo ali Aqui ó Eu vou começar aqui De baixo pra cima tá Você pode bloquear padrão O primeiro é o Ice Partition Que você Literalmente pode spamar Você vai dando Leves tirinhos de gelo Isso aqui dá 20 de dano É muito bom E gasta bem pouco de stamina Você pode spamar literalmente Você spama Acho que gasta 10 de stamina a cada Você spama e dá 20 de dano né A minha fruta Ela não tá com status Incrível né Ela tá com 100 né Por causa que atualmente Você tá chegando lá em 105 Então não tem muito ponto de status Mas eu coloco sempre 100 Pelo menos na minha fruta Mas ela normalmente tinha mais É porque agora eu uso Estilos de luta né Aí acaba consumindo mais O próximo ataque é o Fizz and Break Fizz and Bake né Bake né Sei lá Ele Além de ser um ataque Ele também serve pra locomoção Ó cara Eu vou mostrar primeiro a locomoção Depois em ataque ó Você vai usar ele ó Você vai ver que você vai Meio que invocar uma Meio que um pássaro de gelo Que ele vai voar E fazer um caminho de gelo Esse pássaro Quando acerta tá dando Mas se você correr Em cima desse gelo Você desliza mesmo Cara isso aqui Eu achei fenomenal Moleque Se desse pra fazer uma coisa Com esse Fizz and Bake Que era o que eu mais queria Que era o que Você segurar o botão No Fizz and Bake E ele ia gastando Sua estamina Mas ele ia ficando Infinito né Na direção que você tá Eu ia usar isso Eu ia usar isso Pra caramba Eu ia sair surfando De ilha Eu não uso mais barco Eu ia só ia fazer isso aqui ó Se desse pra ficar Infinito Eu ia ficar surfando Assim felizão moleque E é bem rápido moleque Você produz essa aqui Muito pela locomoção Eu acho que ela é um ataque É um ataque bem forte Dá bastante dano Até eu vou mostrar pra vocês Deixa eu esperar aqui Dar o cooldown Cara eu recomendo A Rê Renome Cara essa aqui tá sendo Uma fruta que eu mais gostei Eu peguei várias frutas Eu peguei todas Eu gostei da Mera Amago também Light Todas as frutas são legais É lógico que no futuro né Quando vier novas frutas As frutas que eu mais desejo Assim É a Gomu Gomu Não é nem tanto Por ela ser do Luffy Nada Quero que se foda Eu só gosto muito Do estilo De luta Da Gomu Gom Os ataques Eu acho bem legal Pelo fato de você poder Inflar seu braço Dá um socão Que o soco Pega de longe Tipo Seu braço vai esticando Cara É muito pica Usar as gear Também assim Muito da hora Então vamos lá Próximo ataque Eu vou usar aqui O Fizzant Break né Ele dá Quanto? 64 de dano? Não vi O próximo poder é o Ice Stomp Eu pulei o Ice Bike Mas vocês vão saber o porquê Beleza Bora acertar aqui Com o próximo ataque Que é o Ice Stomp Esse aqui é um ataque bem forte Ele dá vários danos de 30 né Quanto mais hit o cara tomar melhor Tanto que eu recomendo Você até atirar no oponente Quando ele estiver perto da parede Porque esse aqui Acaba lançando ele pra longe Então as vezes ele toma só um hit Esse aqui eu vou usar em boss Ele gasta 40 de stamina Você precisa de 40 pra poder usar Bem suave O próximo ataque Que eu achei muito zica É o Frost Blade né Esse ataque se baseia aqui Você invoca uma espada né Você faz uma espada de gelo E ataca o inimigo Essa aqui eu achei bem mais legal Que a Light Blade né A espada lá Da Light É um ataque muito louco Eu vou acertar aquele oponente Eles de longe Com Ice Partition Só pra ele me perseguir Ó Vou carregar o Ice Blade Frost Blade na verdade Perdão Olha isso Você pode atacar até um pouquinho De longe antes Ó Se a gente você dá uns ataques Com o congelo Dá muito dano isso aqui Aí você pode combar né Você usa um Ice Stomp Depois você usa um Frost Blade Eu uso o Frost Blade E depois o Ice Stomp E o último ataque Que é o mais da hora E o mais forte né Que é o que eu citei Lá da cena Que o Aokiji usa No mar Ice Age Olha isso Mano Que louco E pega numa boa área Moleque Cara Isso aqui é muito bom Dá bastante dano Congela todo mundo O bagulho é muito da hora Moleque E o ataque é muito descolado Isso aqui também funciona Na água né Você pode vir na água E congelar Eu uso aqui no chão Pra vocês testarem um dano Mas eu posso vir aqui Ah E ele também anda sobre a água Isso aqui é bem legal É tipo Magu Magu no Mila O mais que eu peguei As outras futuras E não trouxe vídeo pessoal Eu joguei com elas em live É que eu não acabei É porque eu tava em live Eu me empolgava Com a minha futura Testava e tal Mas se eu achar Uma das outras futuras Diferente eu testo Pra vocês Beleza Vamos lá Vou testar aqui O Ice Age Pra vocês verem Que pega no mar Olha isso E você pode ficar Andando em cima Até descongelar Um amigo seu Começa que descongela Muito rápido E a última técnica Que eu não mostrei Que é o Ice Bike Que é literalmente Locomoção Ela só gasta Um pouquinho da estamina Pra tudo Você literalmente Tem uma locomoção Infinita Infinita mesmo Porque não gasta Estamina Olha isso Ice Bike Você literalmente Envoca uma bicicleta E sai andando Congelada aí pelo mar E olha Você pega a bicicletinha Monark Que vai como Vral Uma coisa que eu senti falta É que tivesse algumas opções Tipo Eu queria que tivesse Sei lá No início Quando você ativasse Ele pegasse Tipo impulsão Sabe Dava um grau Com a bike Sai Voadão Mas assim Já tá muito louco Mas então é isso Pessoal Espero que vocês Tão gostar desse vídeo Eu mostrei pra vocês A Riei Esperem os próximos vídeos De Grand Peace Que eu vou mostrar Umas coisas bem épicas Pra vocês Eu vou mostrar a vocês Como vocês conseguem Essa aqui Que é muito doida Que foda Quem viu né O Zoro já utilizou Isso aqui É muito Z Que é bem forte Eu vou mostrar aí Pra vocês Beleza Então já peço Pra vocês Deixarem o like Se inscrevam E não vão perder nada É isso Tamo junto Fui